Em vez de guerra, risos. Um grupo de soldados do exército colombiano organizou um circo itinerante para mostrar um lado diferente das tropas do país. No início de março, o Colômbia Circo passou por Tibiritá, cidade onde nasceu Gonçalo Rodrigues Gatia, um dos líderes do tráfego nos anos 90. Eu diria que o circo é uma ferramenta importante de comunicação direta com a comunidade. Ele contribui para o aprimoramento da paz e da tranquilidade na região. As pessoas imaginam os soldados nas montanhas, fazendo outras coisas, patrulhando, atirando. Então, quando vem ao circo, há uma expectativa para ver o que vamos mostrar. Depois do espetáculo, as crianças começam a gostar da gente, vêm brincar, nos cumprimentam nas ruas, querem fazer o que fazemos. Isso é legal. Quem assiste, aprova. O exército fez um grande trabalho. Tudo que pode ser feito para as pessoas vulneráveis do meio rural é sempre bem-vindo. Mas, por enquanto, o trabalho está longe de ser só diversão. As forças colombianas vêm travando duros combates com as Farc e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia há cinco décadas. Uma nova rodada de negociações de paz, iniciada pelo atual governo, tenta pôr fim ao conflito com o grupo guerrilheiro. O que éramos? Um. 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 Tchau.